olá sejam todos bem vindos é você está no canal alex tutoriais é como mais uma vez não dá aquela bela dica tem muita gente fazendo torresmo eu vi e vou fazer o meu ao meu modo só que o meu creio que seja mais simples e mais barato é é questão de gosto muita gente usa panceta que a barriga do porco ela vem com aquela carne e tudo e eu estou fazendo ele aqui com o couro do porco aqui vamos fazer com o couro do porco mesmo além do que a panceta é couro do porco só que é da parte da barriga essa quase não tem carne vamos deixar o torresmo torresmo sem carne muito pouca carne é que vem no pedacinho eu comprei a peça inteira assim e a peça toda está aparecendo pouco que eu estou só filmando só e cortei em tira o tempero aqui é muito fácil não tem o que fazer cortei em duas tiras vou fazer um torresmo grande vou levar o forno o meu forno é industrial o fogão industrial então eu vou levar por 30 minutos 40 minutos no máximo não vou botar gordura aqui na porque o torresmo já vai soltar e logo em seguida eu vou fritar os e é isso espero que vocês curtam faça em sua casa e de tudo certo aí eu vou separar esse pedaço bota pra cá e esse aqui é o seguinte bota bacia aqui eu já cortei tá dando pra ver tá cortadinho é que eu vou usar cachaça e sal cachaça e sal tô usando aqui meu acho lindinho que a gente anda aí nos bares nas festas não tem bebida que a gente gosta ou esse que você gosta de tomar você leva aqui dentro ok nessa aqui como já tinha aqui dentro tem uma vou fazer diferente é uma vódica tem aqui dentro muito boa por sinal vou pegar a vódica que está no mais ou menos um copo americano e venho e derramo derramando nos dois não precisa botar tudo não ok tá aqui ó muito bonitinho por sinal gosto muito do meu porta-drinks botar tudo pra cá e o que que falta agora vamos pegar o sal e ó não tem segredo sal nele tudo vamos enrolar vamos enrolar que não tem aquele barbante tiver aquele palitinho de churrasco você faz um furozinho bordo também agora só para falar que não precisa ser só com a panceta não a panceta mais cara esse aqui fica super gostoso também já passei botei sal a gosto estou esfregando aqui a vódica nele e nem do jeito que está aqui eu vou levar para o forno ok vamos lá enrolar vai ficar gigante aí é que você continua pega a parte mais fina e começa a enrolar tem gente que faz o rocambole pega aquela panceta toda corta mas cada um faz do seu jeito do seu modo o importante é o resultado final ok e se você errar tem nadinha o resumo é seu quem comprou foi você não tem que dar satisfação a ninguém ok vamos amarrar ó amarradinha mas não prestou soltou não tem nada não é seu você faça do jeito que você quiser não acompanhe modismo não é a melhor coisa que tem faça do seu modo ok então tá aí você já viu como é que amarrei o primeiro está aqui amarradinho e como é que ele ficou vou levar o forno e quando tiver acabado eu trago mostrando como é que ficou já tirei do forno agora estou fritando um indicado porque é muito grande dá para ver tá fritando mas falando para vocês o outro modelo que a gente faz menorzinho dá menos trabalho esse vai ficar muito bom mas o outro dá menos e lembrando que você pode usar para temperar a cachaça o whisky sei lá o que você quiser valeu já estou terminando aqui o último vou tirar agora e vou botar ali para ver como é que ficou mas a gordura é muito quente está aí ó é uma lapa de torresmo grande mas eu tenho também o vídeo fazendo a panela de pressão chegue lá que o da panela de pressão é muito mais fácil fica gostoso do mesmo jeito esse foi uma forma que eu vi a turma fazendo que fazer o mesmo modelo ok então continue lá com a gente veja como foi feito esse tem lá encerrando aqui ó tudo pururucado bem feitinho ó vamos tomar uma cachaça um limão uma farinha e é isso cortar aqui um pedacinho e aí a gente está mais fácil esperar que essa cachaça sendo meio que ficou durinho deixa eu pegar isso aqui para ver se está me trazendo aí aqui meu povo como é que ficou aí ó então é isso para ver esses vídeos e outros vídeos continuem no nosso canal olha aí ó muito bom tomou uma dose saúde pois se inscreva no nosso canal compartilhe nossos vídeos e aí ajude nosso canal aí se inscreva se você não é inscrito se inscreva em nosso canal opa caranão que você é muito preciosa e ajudando também com a pimentinha e estamos aí valeu muito obrigado aí até o próximo vídeo torresmo torresmo sem frescura torresmo grande é esse aqui do canal Alex Tutorial tchau 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 Obrigado.